O que é o Votor Segredito? Eu particularmente gosto muito, o campeonato começou com poucas etapas, mas eu graças a Deus andei bem, essa última etapa foi mais difícil para mim, porque ontem eu sofri uma queda e dei uma lesão nos meus joelhos, mas graças a Deus deu para correr e mais uma vitória, graças a Deus. E eu queria agradecer aos meus parceiros, que é o Cidão Mox e o comercial Mariano em Quiranga, que sempre deu uma força para a gente continuar no esporte, e vamos lá para a próxima. O ano está só começando e tem mais campeonatos aí pela frente.